Eu sou o seu João, tu é minha Mariazinha, faz o quadradinho com o peito e vem empinando a bundinha Eu sou o seu João, tu é minha Mariazinha, faz o quadradinho com o peito e vem empinando a bundinha Ah Maria bicho, essa banda é boa demais, não tem bando no planeta, é mais boa que essa não Nunca vi uma banda acertar as coisas assim, primeiro não tem nem ensai, ninguém combina nada, mas vai fazendo né Se você quiser contratar a banda é só falar com o Carti da produção Cadê o nome aqui? Depois eu falo na tempão Olha que eu sou o seu João, tu é minha Mariazinha, faz o quadradinho com o peito e vem empinando a bundinha Eu sou o seu João, tu é minha Mariazinha, faz o quadradinho com o peito e vem empinando a bundinha Agora se prepare que Maria vai fazer empinadinha, 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 empinadinha Agora swinga, vamo simbora, puxa o solo aí meu filho, vamo lá Eu vou falar o número aqui agora, é 77-9822-0468 É o telefone do sucesso, quem vai falar, compartilha, vai ser bem atendido, vai sair satisfeito, vamo bora Eu sou o seu João, tu é minha Mariazinha, faz o quadradinho com o peito, vem empinando a bundinha Eu sou o seu João, tu é minha Mariazinha, faz o quadradinho com o peito, vem Agora se prepare o que Maria vai fazer Empinadinha, 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 empinadinha Mas não combinou esse solo aí não, véi Empinadinha, 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 empinadinha Vai Júlio Bebe, mais uma vez, mais uma vez, empinadinha, que a menina quer dançar, porra Empinadinha, 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 empinadinha Deixa baixinho aí, deixa baixinho isso aí Você que tá no faredão, tá comendo água Cuidado, meu irmão, se beber não dirige não, viu? Tá certo? Se eu for beber, você me chama Que eu gosto de comer uma água As meninas bonitas que tá aí Parou por quê? Não continua não Segura o swing, segura o swing Calma, relaxa, agora empina, vai, vai Empinadinha, empinadinha Empinadinha, empinadinha Empinadinha, empinadinha Empinadinha, empinadinha Empinadinha, empinadinha Empinadinha, empinadinha Agora puxa o swing, juro, beba, senão a música fica chata, porra Então bora E aí 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 Ela é da cidade E toda patricinha Cheia de frescura Mas é uma delicinha Eu sou do sertão Bruto que nem morão Mato do vaqueiro Mas tenho coração Que se apaixonou bem fácil E ela desfazendo de mim Tá falando que o jeito de vaqueirão Não combina com o dela não E se ela provada A pegada que o vaqueiro tem Amanhã ela me chama de meu bem Amanhã ela me chama de meu bem Se ela provada A pegada que o vaqueiro tem Amanhã ela me chama de meu bem Amanhã ela me chama de meu bem Amanhã ela me chama de meu bem Para...